E policiais da região de Rio Preto cumpriram vários mandados de busca e de prisão hoje na região. A operação foi coordenada pelo DENTER 5 e os alvos estavam em várias cidades. Mais de 300 policiais participaram da ação. Policiais civis em um combate direto com tráfico de drogas. Polícia, bingão! A operação movimentou mais de 300 policiais das regiões de Rio Preto, Catanduva, Novo Horizonte, Jales, Fernandópolis e Botuporanga. Todos trabalhando para dar um golpe no crime organizado durante o Carnaval, época do ano em que o movimento aumenta. Existem essas datas, como o Carnaval é uma data que sempre chama a atenção da polícia, a inteligência não para. Ela vem trabalhando em cima disso, vai continuar trabalhando, mas por ser datas assim, isso aí acaba chamando mais a atenção do movimento. E esse foi o foco de trabalho nosso. 125 mandados de busca e apreensão foram expedidos. Em Catanduva, foi encontrada uma grande quantidade de entorpecente. A equipe aqui da DISE, cumprindo o mandado de busca, um dos principais traficantes do Jardim Bom Pastor, em Catanduva. Os policiais tinham mais 120 mandados de prisão e apreensão de adolescentes para cumprir. Os alvos foram surpreendidos logo pela manhã e não ofereceram resistência à prisão. A operação foi chamada de sinergia e é resultado do trabalho de investigação e também da inteligência da polícia civil de toda a região. Os policiais conseguiram identificar os criminosos e também os locais usados para a venda de drogas. Os mandados foram selecionados justamente para combater o tráfico no varejo e também combater aqueles que já alcançaram alguns postos um pouco mais elevados dentro desse cenário do tráfico, da associação, enfim. Então, a polícia está tentando combater desde o pequeno traficante de drogas até aquele que tem uma função de comando. Em Rio Preto, os presos e um adolescente apreendido foram levados para a Delegacia de Investigações Gerais, onde vão ficar à disposição da Justiça.